Paulo Leite, cheguei, meu irmão. E ontem foi dia dos pais. E aqui vai uma frase a todos os pais. Bem reflexiva e contagiante. Ser pai é ter um filho. É, puxado. Puts, grito. Quer dormir de noite? Eu não conseguir dormir uns unidos nos meus ouvidos. A muriçoca vem aí. E a muriçoca soca. Soca, 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 soca. E a muriçoca pica. Que isso, cara? Pica, pica, pica. Pica. Ó. E por falar em muriçoca, o Adão te manda um abraço. Nem vem. Nem vem, meu irmão. Bobão. A gente já volta, gente. Rapidinho. Vamos para o intervalo. Mas ainda tem reflexões de Paulo Leite? Já fui. Deu para mim. Eu vou meter o louco. Agora eu estou solteiro. E vou gritar para todos. Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Ai. Ui. Tem cabaré essa noite. Essa noite. Essa noite. Estou imaginando o Paulo Leite tomando banho e falando isso. E tem reflexões de Paulo Leite. Ziriguidum, 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 ziriguidum. O pé faz assim. Mãozinha para o ar. Balança o pescoço. Para lá e para cá. Ziriguidum, 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 ziriguidum. Tudo conectado. Tudo conectado nesse programa. A gente volta já com as últimas. Rapidinho. Rede 98. A gente vai para o intervalo. E lá vem mais Paulo Leite. Receba essa. Faz reflexões. Receba. Seu motorista, abre a porta, por favor. É que soltaram um pum podre e meu estômago embrulhou. Putz. Eu estou pensando que foi o cobrador. Putz. Que catinga da bexinga. Parece até totô. Que isso, cara. Que catinga da bexiga. Parece até totô. Meu Deus do céu. Vem de safado. Rede 98. Eu ту! E aí tu! Oh!